Dar mais transparência e rapidez às transferências de recursos do poder público. É esse o objetivo do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICONVI. A ideia é que cada vez mais municípios utilizem o portal e acessem os recursos. Criado em 2008, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICONVI, é a ferramenta usada para administrar as transferências para projetos e ações do governo federal em estados, cidades, distrito federal e entidades privadas sem fins lucrativos. O portal disponibiliza uma lista de convênios dos ministérios. Isso facilita que os municípios busquem os recursos necessários junto à administração federal. E até o fim deste mês, 3.600 técnicos municipais vão ser capacitados para utilizar o portal. O objetivo é que a ferramenta seja cada vez mais usada. As pessoas que entram no sistema, muitas vezes, elas são colocadas para executar uma função e desconhecem o procedimento de navegação do SICONVI. Isso torna-se um obstáculo para o início das atividades. Mas com as capacitações que nós estamos oferecendo gratuitamente, ela vem, então, amenizar essa dificuldade por parte dos estados, municípios, distrito federal e as entidades sem fins lucrativos. Precisamos desse conhecimento para dar início a novos projetos, novos convênios e também atualizar os deixados pela gestão passada. Só no ano passado, as mais de 10 mil operações via SICONVI somaram mais de R$ 9,5 bilhões. A maior parte desse dinheiro foi para os municípios. A região do país que mais recebeu verbas foi o Nordeste. E o ministério que mais disponibilizou investimentos foi o da saúde, com R$ 2 bilhões. A unidade básica de saúde, Coab 2, aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo, é um dos projetos que recebeu investimentos via SICONVI. São R$ 160 mil para a reforma e R$ 500 mil para a ampliação da unidade. A unidade de saúde atende 14% da população da cidade, que é de 370 mil habitantes. Então, para além de uma reforma administrativa, com avanço administrativo tecnológico importante, ele dá a possibilidade para que todos, indistintamente, possam acessar os recursos. Através do SICONVI é que a gente consegue realizar essa reforma, né? Porque através de recurso próprio o município não tem condições de realizar a reforma, ampliação. E com o SICONVI eles vêm de encontro com essa necessidade do município. Os recursos pretendem melhorar as condições de atendimento ao usuário. A reforma é muito gratificante, eu acho que é muito importante, porque a gente chega aqui, vê um posto de saúde muito limpo, bem organizado, é muito importante.